Eu estou morando aqui, né, então aqui é a aldeia, né, era meu pai, né, meu pai morava aqui e sem me ter ele ir lá, até tapaz. Então, para ele é a terra dele, né, então para mim é a minha terra. O Brasil, primeiro os indígenas moravam aqui, que não existia o branco. E a teca, sopipokorat, e a teca...